Música Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Meus amigos da TV Ara, do site do Jornal de Arrua Quara, há algum tempo num pregrão do Senac, uma criança encontrou a morte. Acidente tem que ser prevenido. Por isso, o projeto de lei do deputado Massafera, que dispõe sobre vistoria em brinquedos de criança em todo ano, é auspicioso. Um outro ponto que merece a nossa atenção nessa peça vestibular do nosso programa, diz respeito à convergência do prefeito Marcelo Barbieri e o deputado Edinho Silva. Eles estiveram nesta semana em Ribeirão Preto a fim de reivindicar do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o aumento do teto da Santa Casa. Isso faz bem a democracia. É ótimo pra população regional de Arrua Quara. Está começando o programa de número oitenta e oito. E agora vamos para as manchetes do dia. A diretora Eliana Toloi, há vinte e sete anos, administra o Parque Infantil Leonor Mendes de Barros, um centro de recreação que é referência no estado. É a nossa protagonista de hoje. Quando você chega na escola, por qualquer seja o seu problema, o problema fica lá no portão. Eles vêm, te abraçam, te fazem um carinho. O provedor da Santa Casa de Misericórdia, Walter Cury, tenta zerar as AIHs, autorização de internação hospitalar, no caixa da prefeitura. O hospital com repasse represado fica sem caixa e procedimentos cirúrgicos acabam prorrogados. Havia um consenso. O prefeito fez a sociedade dos prefeitos regionais. Está lutando lá, mas nós estamos numa situação que nós temos que receber uma parte desse dinheiro. A atividade cardiorrespiratória leva à qualidade de vida. Saulo Castro é personal trainer e tem dicas interessantes. Ter bom desempenho na política resulta de uma boa relação hierárquica. O Edinho Silva tem ótimos parceiros em Brasília que podem favorecer ainda mais a região de Araraquara. Aliás, o companheiro Edinho sempre foi um conselheiro permanente do presidente Lula e da presidenta Dilma. O último programa. A repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. no último programa os quatro protagonistas do mês. Administrador da beneficência portuguesa Fábio Santiago. O deputado Edinho Silva com mais verbas para tirar trilhos do centro e levá-los à tutoia. Luiz Carati, diretor da fábrica de pistões Rocati e o vice-prefeito Coca Ferraz, que foi titular numa quinzena. Na linha mestra, a voz de Aldo Pierre, que deixou o nosso mundo. As mais mais da semana. Geraldo Paulino Júnior convida para a posse da diretoria do Lions Clube de Araraquara Santa Cruz. Neste sábado, dia quinze, às vinte e trinta, na sede de Lions da Vila Xavier. Na tela, a imagem da gestão Aielo Malvina, com doação de cobertores ao Hospital Caivar. No Palacete das Rosas, jornalista Paulo Acessilva, o lançamento do livro do sociólogo Luiz Carlos Bedran, Pequena História da Filosofia Ocidental. O livro está disponível na livraria Machado de Assis. Foi aprovado o projeto de lei do deputado Massafera, que determina a vistoria técnica, pelo menos uma vez por ano, em parques infantis e playgrounds. Vacinação contra paralisia infantil segue até o dia vinte e um deste mês de junho, para imunizar crianças de seis meses a cinco anos. Nas unidades básicas, inclusive o CESA, da sete e trinta às dezesseis horas e trinta minutos. De vinte e um a vinte e nove de junho, semana Luiz Antônio Martínez, que completa vinte e cinco anos. Abertura no Teatro Municipal com espetáculo Luz, Luiz na Cidade. Programação está no site do JA. O ministro Afifi entrega Láurea ao contabilista de nomeada, Lourival Letício. A imagem sempre lembrada, a fim de festejar a capacidade deste profissional que faz história na região de Araraquara. Através do Letício, nossa homenagem a todos os contabilistas. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. Saudade neste cantinho para Mário Marques da Silva, ele que foi proprietário da Rádio Elétrica Geral, na Avenida Portugal, esquina da Rua Nove de Júlio. Foi presidente do Sindicato do Comércio Varejista, ao tempo do prefeito Rubens Cruz. E José Papa Júnior, conhecido Papinha, este o presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. O Mário Marques conseguiu com Luiz Silveira, então diretor do SENAC, aqui da Avenida Feijó, esquina da Rua Zero, um prédio novo para a escola no bairro do Carmo. Mário Marques, um empreendedor natural e líder da comunidade, lutou para o progresso da cidade. Ele faleceu ainda com muita energia e deixa saudade. Até qualquer dia, meu amigo. A professora Eliana Toloi é a protagonista da História Edição de hoje. Professora, para começar, aonde nasceu? Eu sou Eliana Cairo Toloi, sou diretora há 27 anos, prestei o concurso em 83, mas eu vim de Santos, estudei em Santos, o normal, depois fiz a faculdade na Uniara, fiz direito também, mas depois do concurso para a professora me encantei na área da educação, entrei na prefeitura em 84. Em 87 fui convidada a ser diretora e sou diretora até hoje. Fui diretora do CR do Melhado por 10 anos e estou aqui nesse restinho de vida até aposentar, se Deus quiser. O borbolinho das crianças alimenta a alma. Muitas gerações passaram pelo histórico parque infantil. Todo dia, quando você chega na escola, por qualquer que seja o seu problema, o problema fica lá no portão. Eles vem, te abraçam, te fazem um carinho, esse barulhinho na sala da diretoria é delicioso, é o que realmente alimenta a alma da gente. É muito puro e muito gostoso. Mas a gente já está até com filhos de alunos estudando aqui com a gente. Então é muito gostoso isso. Alunos que foram nossos, meus, né, quando diretora, hoje já trazem os filhinhos para estudarem aqui com a gente. Quando ex-alunos chegam aqui é uma delícia, porque eles lembram muito da gente, eles têm histórias para contar. Isso vai remoçando a gente, vai reanimando, vai trazendo aquela saudade de dever cumprido também, né. Se a gente fez uma história na cabecinha desse aluno, é porque a gente fez bem feito para ele. E ele levou essa saudade que seja para o resto da vida, né. Dizem, né, que é a pupila dos olhos da cidade, né, porque além de ser uma escola fantástica com os profissionais bem formados, é muito bonito, né. Está no centro da cidade, é uma área maravilhosa. Você vem trabalhar de manhã, o barulhinho dos pássaros, sabe, é tudo muito gostoso aqui dentro, é relaxante. E é um parque onde andam mais de mil pessoas por volta, por fora, né. Ele tem vida própria, né. É muito gostoso trabalhar aqui. Professora Eliana, para ser diretora de um centro de educação e recriação, o que é necessário? Precisa no burocrático, ter o curso de pedagogia, né. Mas eu acho que você tem que ter conhecimento de tudo, tem que ter carinho por todos, respeito por todos, para respeitar e ser respeitada, né. Um detalhe significativo e até para uma reflexão dos pais e mães. Qual a diferença da criança 2013 com aquela de anos passados? Tudo. Não sei nem se são as crianças que têm de diferente ou se são os pais que fazem elas diferente, né. Hoje é uma criança que você vê com a gente, eles têm respeito, eles obedecem, mas o pai chegou, a criança se transforma. O pai não quer que você limite, que você eduque. Os pais estão muito difíceis hoje em dia. Trabalhar com criança está difícil, não por causa da criança, mas por causa da educação que eles têm em casa. Muito liberal, sem colocar limites e eles querem e cobram isso pra gente. Não, você pôs meu filho de castigo ontem e não podia. Você não pode colocar meu filho. E o nosso castigo é sentar do nosso lado, pensa um pouquinho. Não é um castigo. Com criança pequena não pode ser um castigo maior do que sentar do lado da gente e vamos conversar um pouquinho. Aí os pais vêm e te criticam. Não pode pôr meu filho de castigo. Meu filho tá aqui pra brincar, sabe. Então é difícil. Eles acham ruim que outra pessoa eduque o filho deles. Porque a gente dá a educação que a gente dava em 1900 e pouco. Porque a educação não mudou. Você tem que respeitar, você tem que pedir licença, você tem que falar bom dia. Mas pros pais não é mais essa educação. É a educação que a gente tinha, né. Os pais, eles agridem o próprio professor, o próprio diretor. Eles não respeitam. Em toda a educação em geral, você vê na rua, né. Você vê no supermercado. A criança mudou bastante. Mas ela é maravilhosa, sabe. Ela vem, ela fala, tia, você tá linda. Bom dia, tia. Aquilo lá te faz um bem danado, sabe. Querem te beijar. É uma florzinha que eles catam na rua, que eles te dão com tanto carinho. É muito gostoso. Eles conversam, eles falam as coisas assim que você se encanta todo dia. Todo dia eles têm uma história pra te contar que te encanta. E as crianças ganham a teoria. A prática vem com o lazer e atividades lúdicas no contexto do programa da infância. O parque infantil é uma casa que prepara pra vida. Nós temos o nosso planejamento, né, que é feito a cada semestre. A cada bimestre a gente reestrutura esse planejamento. Que você trabalha em todas as partes do parque. Você tá na areia, você não tá só brincando. Você tá passando alguma instrução pra ela. Na área livre. Em todo momento ela tá brincando e aprendendo. Os fatos violentos no tocante à relação humana estão bem perto. Nos meios de comunicação, diariamente. As crianças do parque infantil ganham um bom presente que significa ótimo futuro. Esse é um futuro bom. Esse é um futuro bom. Eu acho que se toda criança tivesse uma escola dessa categoria, como existe em Araraquara, são 40 escolas como essa. A criança tem onde ficar. Sempre ela vai aprender o que é bom e o que é ruim. Ela vai fazer opção dela, né. E a criança dessa idade só aprende o que é gostoso, sabe. Eu acho que falta educação por aí por fora. Falta onde a criança ficar, sabe, enquanto a mãe trabalha, enquanto a mãe estuda. A criança tem que ser bem acolhida pra ela ser uma boa pessoa, né. Pro lazer, nós temos a quadra. Nós temos os tanques de areia com vários brinquedos. Aí você tem corda amarelinha. Você tem brincadeiras que a gente recupera muito brincadeiras de infância. Nós trabalhamos muito folclore também, agora a festa junina. Então eles vão saber os doces típicos, as danças típicas. A gente, tudo você tem uma história. E eles vão aprendendo isso, entendeu. A gente faz uma plantaçãozinha, eles fazem uma saladinha, salada de fruta, quando dá pra cortar a banana, né. E eles fazem o brigadeiro, que mistura só assim no fogo. Agora a professora quer fazer um bolo. Ela vai trazer os ingredientes, na sala de aula vai fazer um bolo com eles. Mas só a parte que mistura. Daí vai pro forno longe deles, né. Porque é pra não ter perigo nenhum. No parque infantil tem um local pra preparação física de adultos. Esse apêndice do parque infantil, professora Eliana, ele é bastante procurado. Lá foi uma ideia que eu acho que a Ziba Bieri viu em Santos, em algum lugar, e trouxe pra Araraquara e funciona. As pessoas de idade vêm de manhã, elas usam bastante. Nós não usamos porque a gente já tem uma área rica de espaço aqui dentro, né. Mas é bem usado pelos idosos. Tem o treinador lá fora, o educador físico, né. O parque infantil que a senhora dirige, tem algum espaço reservado pra visitação pública? Não, pra visitação pública não. Porque a gente não sabe quem tá andando aí fora, né. E a gente tem muito medo disso. O que a gente faz é, às vezes, sair com as crianças lá fora. Na época da Dengue, por exemplo, a gente fez cartazes, as crianças foram entregar pra quem andava lá fora. Na semana de Monteiro Lobato, a gente escreveu versinhos, alguma coisa, e fomos trabalhar lá fora. Então, a gente sai com segurança. Porque a gente tem muito receio de deixar entrar os estranhos, né. A gente não sabe, hoje em dia, em quem confiar, infelizmente, né. Qual a faixa etária que é atendida? Aqui é de dois anos a seis. Começa com CI, que é a classe intermediária, terceira, quarta e quinta etapa. CI são as crianças que saíram da fralda. Saíram da fralda. São crianças de dois aninhos. Saem alfabetizadas. A gente tem muito orgulho disso. Porque no dia da formatura, eles leem, eles apresentam a festa. Eles cantam o hino nacional inteirinho, que nós fazemos semanalmente o Culto à Bandeira. Então, as crianças da nossa escola sabem o hino nacional. Depois vão esquecer, porque não vão praticar mais. Mas é muito bonitinho você assistir o Culto à Bandeira. A gente vai na área ali da bandeira, eles colocam a bandeira logo cedo e à tarde, a turma da tarde recolhe. Sempre cantando o hino nacional e o hino de Araraquara. Tem quem afirme, acompanhando a violência humana, que nosso país está no fundo do poço. A professora Eliana, que cuida da criança, acha que é possível sair desse fundo? Araraquara é um nível melhor. Se você for pensar em quantas crianças existem dentro da rede municipal, como essa escola, como eu te falei, tem muitas, que atendem desde o berçário. E ela agora está com o ensino fundamental também, está abrangendo. Então, eu acho que tem jeito. Se aplicarem na educação no resto do país, em todos os lugares, tem jeito, sim. A criança educada, ela se dá bem em qualquer lugar. Mesmo que o meio dela não seja o ideal, se ela tiver uma educação legal, a educação engloba também a afetividade, né? A criança vai estar preparada, assim, dá para melhorar. É dando, você recebe, você recebe em dobro. É muito gostoso trabalhar com criança, eu adoro. Eu, cada ano que passa, você fala, olha, está na hora de parar, estou ficando velha, vamos aposentar. Ah, mas eles te alimentam todo dia. É uma delícia, você fala, você está sempre rejuvenescendo com eles ao teu lado. Ah, eu queria falar que eu sou muito feliz como diretora de educação infantil. Me realizei profundamente naquilo que eu me propus a fazer. Eu acho que a gente está cumprindo bem o papel da gente. A gente tem dificuldades, muitas dificuldades, mas a gente consegue vencer com a colaboração de todos os funcionários que a gente tem aqui dentro. E os pais também. Os pais, uma delícia. Semana passada a gente teve reunião de pais e os pais agradecem, sabe? Muitos vêm te abraçar. Poxa, minha filha é feliz aqui, adoro. Vocês recebem bem, vocês tratam bem. Então os pais agradecem também, porque sabem que os filhos são felizes aqui dentro. O provedor da Santa Casa, Walter Cury, daqui a pouco vai falar sobre a dívida da prefeitura, cerca de 9 milhões. E faz um alerta para a saúde de Araraquara, ele que está anunciando importante reunião, nesta segunda-feira, dia 17, com o prefeito Marcelo Barbieri. E agora a mensagem do Jornal Imparcial, que há 83 anos escreve a história da Morada do Sol. As rotativas do Jornal Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura, 3336-2022. As mais mais da semana. Nesse domingo, dia 16, a partir das 9 horas, no Cartódromo de Araraquara, no Pinheirinho, a terceira etapa SP Open de Moto Velocidade. A promoção é da Liga Araraquarense de Pilotos. O deputado Edinho Silva quer debater a situação do futebol interiorano, notadamente para os times fora da divisão de elite. O seminário ainda não tem data marcada, mas é pertinente. O vereador Chediek, objetivando trazer recurso pedagógico para a cidade, visitou o planetário de Tatuí. Os alunos agradecem, vereador. Como o Espiritismo vê direito e justiça no século XXI? A palestra está marcada para o dia 22 deste mês, às 10 horas, na Uniara. A entrada de graça. Informação 3301-7173. Neste final de semana, até domingo, em Bueno de Andrada, o festejado Festival do Milho, resultante de ação daquela comunidade. O curso tecnológico de estética e cosmética da Uniara recebe nota 4 numa escala até 5. A coordenadora, Carla Cabrini Mauro, festejou um verdadeiro certificado de credibilidade. A alegria da integração. Família, escola, escola, família e todos juntos buscando o mesmo objetivo, que é a construção de um ser humano, cheio de vida, cheio de alegria, cheio de esperança, preservando os valores que são importantes no nosso dia de hoje. O doutor Walter Cury Rodrigues, ele está preocupado com o número de AIHs, autorização para internação hospitalar. Esse número que está represado é um número elevadíssimo na prefeitura de Araraquara. Chega a 9 milhões, um dinheiro que faz muita falta. Agora, por que o convênio Santa Casa-Prefeitura, Prefeitura-Santa Casa, com verbas do Estado e da Federação, por que esse convênio permite o acúmulo de tantas AIHs? É o oxigênio da Santa Casa, esse dinheiro aí. Agora, embutido nesses 11 milhões, não são todos, não é todo esse dinheiro que a AIH é represada, é uma parte substancial desse dinheiro. O restante são coisas que administraveis entre nós e a prefeitura. A pergunta é o seguinte, o teto financeiro de Araraquara, todo mundo sabe, todo mundo está cansado de saber e todo mundo ligado à saúde já procurou aumentar e não conseguiu. Nós, prefeito, deputado Edinho, Massafera, Timas, todos, nós não conseguimos aumentar o teto. Então, sempre Araraquara, SUS, AIH, AIH é assim, é uma autorização de internação hospitalar. Araraquara, é um cheque, é um cheque, é um cheque, é um cheque, que é assinado pela prefeitura, certo? Para internar o paciente aqui. Se tem dois milhões de internação e a gente recebe um milhão e oitocentos, seiscentos, quinhentos, faltam trezentos. Falta um ano, um mês, seis meses, um ano. Isso foi represando, quando o prefeito Marcelo Barbieri foi eleito, a primeira eleição dele, não a segunda, ele tinha uma fila enorme de cirurgias chamadas de média complexidade, né, eletivas, que dá para marcar, que não tem risco de vida. tinha uma série de cirurgias dessas represadas, catarata, hérnia, próteses ortopédicas, uma série. Ele se dispôs a acabar com a fila e ele conversou com a gente e nós acabamos com a fila, mas essa fila custou caro. É as A e H, as represadas, desde a época do prefeito A, B, C, que vem vindo represadas. Esse dinheiro não tem o SUS pago uma quantia X, nós gastamos X mais 1 ou X mais 2. Então, nós, o que eu estou falando é Santa Carta, são braço quebrado, consertado, cabeça operada, consertada ou não consertada, coração, tudo. O velhinho, o idoso que interna aqui demais, porque a expectativa de vir de Araraquara é grande. Se você pega o inverno agora, dá uma corrida aqui no hospital, 60% dos leitos são ocupados por idosos. Todo esse volume não suporta o teto financeiro, não paga esse volume. Alexandre Padilha, ministro da Saúde, e que tem olhado carinhosamente para Santa Casa de Araraquara, ele está aqui na nossa programação para falar da sua relação de amizade com o deputado Edinho Silva. Sempre como um grande conselheiro de todos nós que estamos no governo federal, desde o começo do governo do presidente Lula e agora no governo da presidenta Dilma. Aliás, o companheiro Edinho sempre foi um conselheiro permanente do presidente Lula e da presidenta Dilma sobre o quadro político do Estado de São Paulo e que movimentos deveríamos fazer para garantir que aquilo que o Brasil estava vivendo e construindo as mudanças pudesse chegar para a população do Estado de São Paulo. É muito bom conhecer, testemunhar essa amizade do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, com o nosso deputado da região, Edinho Silva. Araraquara consegue equipamentos de imagem para fechamento de diagnóstico. Esse é um serviço rentável, muito importante para a autossuficiência do Hospital Araraquarense. O trabalho cardiorrespiratório está na relação direta com a nossa qualidade de vida. Nós estamos em contato com o personal trainer, Saulo Castro. Ele tem dicas valiosas. Bom, aqui você vem fazer um trabalho cardiovascular, fortalecimento muscular. Com isso, você vai ter melhora na qualidade de vida, na saúde. A pessoa que é sedentária, ela tem uma diminuição na capacidade cardiorrespiratória. Consequentemente, uma piora na qualidade de vida. O ideal é que a gente trabalhe de duas até cinco vezes por semana. Mas a gente tenta orientar no mínimo três vezes na semana. A pessoa vai estar tendo aí uma melhora em geral, né? Vamos voltar para a nossa protagonista, Eliana Toloi, que é diretora do Parque Infantil há 27 anos e que está falando sobre aquele grande empreendimento para alavancar a nossa criança. Eliana, como educadora, o que representa esse tempo 27 anos? Um aprendizado, um aprendizado muito bom. A gente aprendeu a ser mais dedicada, a ser mais amorosa, a cuidar mais do que não é seu, como se fosse seu. Então, hoje não, né? Nesses 27 anos, eu me dediquei muito mais à minha escola do que até, às vezes, à minha própria casa. Você corre atrás de uma torneira quebrada, você vai ver orçamento, você vai ver quem pode arrumar para você, às vezes, até sem cobrar. Então, você se dedica demais ao teu meio de trabalho. Isso é muito gostoso. E agora nós vamos testemunhar a visita de um aluno, um ex-aluno do Parque Infantil, o empresário Luiz Carati, ele que fala com a diretora. Estou aqui hoje no Parque Infantil, muito feliz, vendo as crianças e relembrando o meu tempo 70 anos atrás, quando eu frequentei essa casa, que continua bonita, limpa, prazerosa, e revendo aqui os alunos, eu tenho uma lembrança muito clara da minha infância. Professora Eliana, como é que foi receber a visita de um menino, hoje, homem feito? Emocionante. E como ele, tem muitos, viu, Polese? Tem muita gente que bate aí e fala, deixa eu entrar nessa escola pra matar a saudade. Aqui eu fui feliz. Nossa, o prédio era assim, era não sei. Então, isso é gostoso. Eu acho que essa escola não pode morrer. É uma escola pra vida toda, porque ela tem história há mais de 70 anos. O Parque Infantil é uma ilha verde com árvores centenárias, cercando toda a pista bem cuidada pra caminhadas e recriação. É, então, dizem, né, que tem muitas árvores centenárias, porque ele é quase centenário, né? Então, eu falo, as outras escolas, quando também estiverem fazendo 70 anos, vão ter essas árvores desse tamanho também. É que elas têm 100 anos, né? Então, são lindas realmente. O tempo é importante. O tempo é um senhor da razão, né? Hoje nós tivemos o Walter Cury falando sobre a Santa Casa que batalha pra fazer dinheiro com serviço e tem o olhar carinhoso do ministro Padilha, muito amigo do deputado Edinho. Acidentes se previnem, uma outra coisa que vimos através do projeto do deputado Massafera, que objetiva cuidar de parques infantis e playgrounds. E junto com outras informações, a vida e perspectiva da diretora do Parque Infantil, Eliana Toloi. Ela que, neste exato momento, está assinando no sol, no sol do reconhecimento, no sol da inteligência, no sol do calor humano. Eliana, parabéns pelo trabalho. Você representa o que existe de extrema qualidade no ensino, na aprendizagem e que é espelho pro resto do país. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Nós gostaríamos de, neste exato momento, chamar a sua atenção por um fato novo, importante, a convergência do prefeito Barbieri e do deputado Edinho em Ribeirão Preto, reivindicando melhoria pra Santa Casa, junto ao ministro Alexandre Padilha. É isso que se faz em nome de uma coletividade. E agora, meus amigos, um olhar pro Senhor dos Senhores. Pra agradecer, obrigado, Senhor, por esse espaço nobre. Gente da TV Ara, da NET, do Jornal de Araraquara, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto